Aí eu fico perguntando assim pra mim, o que faz um homem ser considerado adulto? Porque às vezes a pessoa é adulta só no cabelo. O cabelo é esbranquiçado, o adulto tá no grisalho da pessoa, entendeu? Mas a pessoa mesmo não amadureceu. Às vezes o cara mudo é adulto, abriu a boca infantilóide. Ah, gente. Eu tava vendo a matéria aqui agora sobre a Indonésia, sobre os adolescentes que pra virar adultos, eles têm que enfiar a mão dentro do ninho de marimbondo. Palhaçada é essa! Enfrentar marimbondo é moleque, ela vem enfrentar a louça aqui de casa. Marcelina não lava uma louça, não vira adulta de jeito nenhum. Eu, hein? Pelo amor de Deus. E a louça de Marcelina não é pouca não, tá? Ó, a louça dela é isso aqui, ó, que ela entra na geladeira de meia e meia hora. Juliana é outra também, que se você perguntar pra ele a diferença de um sabão em pó, de um detergente, de um amaciante, ele não sabe dizer. Ah, pelo amor de Deus, gente. Enfrentar marimbondo. Eu tenho certeza que lá na Indonésia, quando esse menino enfia a mão no marimbondo, é marimbondo, pica ele, quem ajuda é mamãe. Quem faz curativo, ó, deve correr pra mamãe. Que é a gente que resolve tudo. Provavelmente a mãe na Indonésia é a mesma coisa. Ela deve acatar os galhos todos, varrer florete, fazer curativo, lavar a louça. A mãe da Indonésia provavelmente é a mãe que nem a gente aqui, ó. Eu, hein? Tá louco. É pra ensinar agora a ser mãe, tem que ver a matéria da Indonésia? Palhaçada, aí se voltar pra minha palavra cruzada aqui, qual é o melhor que eu faço? Tribo chefiada por Jerônimo. Quem é Jerônimo? Não sei. Velho inglês. Me. Ou eu? Vou botar aqui. Essa palavra cruzada também não tá boa, não. Aluno que falta aula. Juliano. Vou botar aqui, ó. Juliano. Ih, deu certinho. O negócio de ser adulto não tem nada a ver com o tempo, tá? Se você for numa tribo africana, ser adulto é lutar com o urso. E aí, como é que faz? Deus me livre, viver numa floresta! Eu ia ficar desesperada. Vocês conseguem me imaginar, gente? Numa floresta? Toda suja de lama? Correndo atrás de animal? Deus me livre! Eu, se eu vivesse numa floresta, criança, eu ia ficar quietinha, sonsa, num cantinho, assim, ó. Depois que eu não tivesse, assim, já a adolescenta, eu ia fingir que eu era tímida mesmo. Eu ia ficar quietinha, fingindo que eu era tímida, daí que ela precisava de ajuda, entendeu? E se viesse um pajé em cima de mim, querendo alguma coisa, eu ia falar, não vou ficar atrás de árvore, não vou ficar atrás de animal, não vou ficar provando pra você que eu sou homem, nada disso, porque eu sou bicha, bichérima, tenho orgulho de ser o que eu sou. E, cara, larga o urso, cara! Deixa o urso ser quem ele é, que é o que ele quiser. Olha, que coisa chata! Aí, sabe o que eu ia fazer? Quando eu ficasse adulta, eu ia ficar puta já, né? Mas fingindo que eu tava quietinha pra não arrumar a confusão. Mas quando uma Angelina Jolie, uma Madonna, pousasse na tribo, eu na hora ia falar... Pelo amor de Deus, gente, me tira daqui. Me leva, pelo amor de Deus, pra uma Nova York. Eu faço coreografia de vocês, eu faço qualquer coisa. que não tem como ficar aqui, gente. Esses caras são loucos. Uma coisa engraçada sobre a idade, sobre o tempo, é o seguinte. Quando você é criança, você solta um peido. A família aplaude, acha lindo. Vai peidar agora. Você vê se você não toma um porrolho e o tapa na cara. Ah! Deu um arrotinho pra mamãe? É? Tudo bem? Certinho? Oi, tudo bom? É com o arrotinho que ele deu pra mamãe, né? Só que eu tô ali na outra mureta lá longe, eu senti. É porque ela acabou de papar, né? E, ó, soltou um punzinho. Punzinho é o meu, né? Perto dela. Isso aí dela é um punzaço mesmo, silencioso, arrebatador, né? Isso aí tá forte mesmo. Isso aí é... Essa criança não fez cocô, não, gente? O que é isso? Isso aí não é só um pum, né? Mas é aquela mama, é normal. Ah, então o que você tá comendo? De repente tá vindo de você a podridão. Você sabe que qualquer merda que aconteceu com essa criança aí é a responsabilidade sua até os 18 anos, né? Inclusive a poupa merda que ela faz. O que é isso? Desculpa. É só uma criança. Isso é natural. Não, é natural. Você acha natural a criança soltar um peido na praça pública, ao ar livre, e empestear a praça pública? Se essa criança peidar em um ambiente fechado, é o que? O morro? Vem cá, você não peida, não? Eu peido, né? Mas eu peido em casa, né? Eu vou, se a pessoa ir pra casa assim, ó, igual Charlie Chaplin, só em casa que eu peido. Eu não peido na rua, o ar livre, entendeu? Eu vou segurando até implodir por dentro, mas eu peido em casa. Eu não tenho noção, né? Que absurdo. Tá? Fica com Deus, tá? Até logo. Saúde aí pra você e pra criança. Ah, voltou já. Eu tava jogando aquele passatempo aqui, porque quando vai pra cena, eu fico entediada aqui, aí eu entro naquele passatempo. Só que o negocinho que era pra dois minutinhos passar o tempo, tá me gerando um ódio tão grande que eu tô querendo cancelar tudo que eu tenho na vida enquanto eu não zerar essa merda aqui, ó. Eu tô querendo zerar esse jogo aqui e não tô conseguindo. Quer dizer, o negocinho que era pra passar o tempo rapidinho, tá mais interessante que a minha vida real. Porra! Vai pra uma cena aí pra poder resolver aqui, ó. O meu médico, eu fiz um exame essa semana, ele falou pra eu largar o cigarro, pra eu ter mais tempo de vida. Ele falou que se eu parar de fumar, eu vou ter vida longa. Pra quê? Eu fumo pra passar o tempo. Se eu não puder fumar e ficar aqui na terra, não faz o menor sentido. Aí o médico falou, se você parar de fumar, você vai poder fazer tudo que você gosta. Então eu gosto de fumar, entendeu? Eu falei isso pra ele, ele não tá me entendendo. Eu agora tô fumando filtro longo, que é pra passar mais o tempo aí, não demora mais, dá tempo de esperar. Eu tô entediada aqui fumando. Imagina se eu não estivesse fumando. Tava desesperada. Até porque eu tô ótima. O médico fala das coisas, mas ele não sabe. Eu não tô no melhor momento da saúde. Eu tô no melhor momento da minha saúde. Essa tosse que eu fico, ela é... virose. Todo mundo aqui no meu prédio tá assim. O andar inteiro aqui, todo mundo gripa. Isso é gripe. Isso não é cigarro. Hein? Essa coisa de auge é uma coisa muito relativa. Eu, por exemplo, eu tô no auge da minha carequice aqui. Eu tô no auge do meu pé de galinha, eu tô no auge da merda aqui, gente. Mas daí fica no auge. Fala que tá no auge. Às vezes você tá no seu pior auge, mas é o auge. Estou vivendo um auge. Tô vivendo um auge. Tô pegando ninguém. Tô no auge da seca da merda de pegar alguém. Tô pegando ninguém. Busca xamânica. Como é que é isso? Ih, eu vou nisso então, hein? Você me manda o telefone pelo WhatsApp? Você me manda o telefone pelo WhatsApp? Tá ótimo então. Beijo. Busca xamânica. Adorei. Que eu tô tendo que partir mesmo pra coisa de outros lugares. De repente até outras galáxias. Porque eu tava pensando aqui, eu aqui na Terra, a Terra tem 7 bilhões de pessoas. Não tem uma me querendo. É mole? Outro dia eu fiz um negócio que a técnica era aflorar a sexualidade, né? Essa, aflorar o desejo. Fiquei toda florida, saí de lá, não peguei ninguém. Eles tinham que dar um negócio pra ter uma carta na manga de aflorar uma coisa na pessoa que cruzar com você também. Que não adianta nada você estar florida, a pessoa que te encontrar não tá florida porra nenhuma. Eu tava até pensando assim, essa coisa de aflorar. Você pega essa técnica e dá pra uma Gisele Bint e aflora o que nela? Um lótus, um branche. Aflora o que nela? Uma flor da Amazônia. Em mim, a sensação que eu tenho é que aflorou um cactos. Que ninguém gosta. Então eu vou aceitar essa busca xamânica, mas eu vou chegar lá e vou pedir só uma coisa. Pra eles aflorarem em mim a dormideira. Porque a dormideira é boa. Sabe qual é? Aquela que você bota a mão assim e a planta dorme. Porque eu não tô pegando ninguém, gente. De repente, aí aflorar a dormideira é jogo. Parte logo pro sono. Dorme. Pra que ficar acordada? Sacanagem, né, gente? O tempo, por exemplo, quando você tá conhecendo alguém é muito importante. Porque às vezes a pessoa te liga, te chama pra ir num cinema no horário que você não pode. Aí você fica, ó, por cima da corcada preta. Aí você fala que você mudou um compromisso que você pode ir e a pessoa fala assim, mas agora que você mudou, agora eu já arrumei um outro compromisso que eu não posso ir. Conclusão, você volta pra barra da corcada preta. Aí daqui a pouco você fala uma coisa pra pessoa que você volta por cima da corcada preta. Aí a pessoa fala um negócio pra você que você volta pra barra da corcada preta. Quer dizer, você fica nesse baixo de cima toda hora. Então, início de relacionamento, você faz muito jogo, você perde. Você faz pouco jogo, você perde também. Quer dizer, tem que ter um time aí. Ai, gente, tá acontecendo um negócio muito chato comigo, que é o seguinte, ontem eu fui pra uma boate e comecei a conversar com carinha. Aí eu bati um papo assim, horas com ele na boate e eu comecei a achar esquisito que ele não me beijava. E assim, eu dei todos os sinais pra ele. Eu, assim, botei a boca entreaberta, eu joguei o cabelo todo pra um lado pra poder deixar, é, liberar um pescoço. E ele não me beijou. Chegou uma hora, ele me deu um beijo na testa. E eu conheço os caras. Eles beijam a testa quando eles querem dizer que eles estão a respeito pelas mulheres. Só que eu acho que eu fui desrespeitada. Que respeito seria ele ter beijado na boca de língua? Sim. Sabe o que que eu fiz? Fui pra pista de dança e ignorei ele. Aí ele foi atrás de mim, aí eu fui, fiz uma linha que não queria, mas durou uns 10 minutos e eu acabei beijando ele. Beijei e ficamos. Fui embora pra casa com ele 5 horas da manhã. São meio dia, ele não me ligou até agora. Como é que pode? Se a gente sauda a boate 5, 5 e meia, tá em casa, 6 horas, tá dormindo. 10 e meia, 11 horas, já acordou, tomou café da manhã. Meio dia já era pra ter me ligado. Conclusão, tô humilhadinha. Agora, se ele não me ligar até de tarde, tô humilhada. Agora, se ele não me ligar até de noite, tô humilhadaça. Sabe o que eu vou fazer? Se ele não me ligar até de noite, amanhã, quando eu acordar, eu vou ligar pra ele, sim, vou falar assim, você não me ligou, que droga. E quando a pessoa mais velha vem falar pra você que você tá na flor da idade, me irrita um pouco isso, tá? Ah, curtir a idade que você tá, aproveita. Aproveita o quê, gente? Eu tô aproveitando. De repente, eu não tô aproveitando da maneira como você tá achando, mas eu tô aproveitando. não vem me tacar esse peso, não. Falar uma coisa pra vocês, nem todo mundo vive um auge. Tem gente que passa a vida intensa sem acontecer nada mais na vida dela. Sabe, entendeu? Tem gente que cresce, ó, nasce, amadurece, envelhece, adoece, fica com ódio, passa ruga, evita sol, aqui, ó, bota botox, ó lá, começa a dar problema, daqui a pouco até morre. Entendeu? É isso. Por isso que existe o quê? Novela, seriado, filme, entendeu? Por quê? Porque a gente vê no filme o que a gente não vê na vida real. Entendeu? Aí eles botam o quê? Agora que a gente voltou, eu queria falar um pouquinho sobre um outro aspecto do tempo, que é o seguinte, é o tempo meteorológico. Porque verão, por exemplo, verão remete ao quê? A coisa colorida, saúde, autoestima, não é verdade? Não é verdade não, nenencinho? Tá? Vai pra praia, Rio de Janeiro, com 70H o verão, e não passa protetor pra você ver só uma coisa, você não sai de lá com insolação, queimadura de terceiro grau danantada no hospital. Ah. Alô? É da prefeitura do Rio de Janeiro, queridos? Hum. Eu tô ligando pra falar com vocês sobre esse calor, vocês não tão achando ridículo esse calor, não, esse inferno que tá na cidade do Rio de Janeiro? Hum. Vocês não tem como resolver isso? Porque é só aqui que fica esse inferno. Você pegar um país que inventou um foguete, uma tecnologia diferente, você pegar mesmo uma russa, uma Sibéria, não tem esse calor infernal. Até no verão dos Estados Unidos, que é um calor, parece que você tá no inferno, chega no inverno, é um congelamento só, que aí é no inverno que eles resolvem as coisas. O calor, meu amor, deixa eu te explicar uma coisa que você não tava entendendo. O calor, ele remete à pobreza. É chinelo, é camiseta, é pouca roupa. Eu não tenho condições de usar pouca roupa, eu tenho muita roupa. O meu armário tá lotado, eu compro roupa o dia inteiro. O meu closet aqui tem 90 metros quadrados. Eu não tenho condições de passar esse calor. Esses dias agora eu fui botar uma joia pra sair na rua, fiquei cheio de brotuejo. Existe coisa mais pobre que brotueja? Conta pra mim aqui, já que tá sol, eu vou dizer aqui no telefone. Existe uma coisa mais pobre que é uma assadura? Sabe que eu tenho condições de ter uma assadura no corpo? Fala pra mim. Seja sincero comigo pra gente poder resolver as coisas. Se você pegar no inverno, até a música é melhor que no inverno, você escuta um jazz. Entendeu? Você escuta uma Ella Fitzgerald. Chega no calor, você escuta o caché. Até o nome é ruim. Olha pra minha cara, vê se eu vou escutar o caché, garoto. Você tá me entendendo? Não tem condições. Ah, o que eu tô... Exatamente. O que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte, o que vocês acham, de repente, não colocar uma bolha em volta aqui do Rio de Janeiro e jogar um ar-condicionado dentro? Pega uma empresa dessa aí, bota aqueles tubos e congela a gente aqui dentro. Isso é óbvio. É lógico. Uhum. E deixa o pobre fora. Que aí você resolve, você mata a dor com ele numa cajodada só. Maravilha, então. Vamos resolver isso. Tá ótimo. Até logo. E essa preocupação com o tempo meteorológico também é uma coisa só pra quem tem contato com a natureza, entendeu? Aí quer saber o vento sudoeste, se tá favorável com mais a delta. Quer saber se o mar tá legal com uma ondazinha pra pegar um surf, um meio metrinho, entendeu? Pra mim, se tá tudo errado, tinha que reformar a natureza. Eu outro dia, eu fui pra praia, eu fiquei pensando ir na água e voltar de frente pra galera, pra mim é ruim. A praia tinha que ser de lado de forma que a gente voltasse assim até chegar na barraca. De frente pra mim não tem a menor condição. Então a praia pra mim tá mal arquitetada, tinha que reformar, o projeto da praia tá errado. Aí tinha que sair de lado até a barraca e não de frente. Eu não tenho estrutura nem física nem emocional pra ir pra praia. Eu entro no mar, se o mar estiver agitado, eu dou três braçadas e eu tô com taquicardia. Por exemplo, tubarão. Eu não tenho preparo físico pra aturar esses caras não, cara. Se aparece um tubarão pra mim, eu não oro nem na cara, eu vou embora, eu não tenho preparo físico, eu me enrendo totalmente e ele eu volto pra areia. Você me entendeu? Onda, por exemplo, se eu pego aquelas ondas de quatro metros de altura, eu não consigo furar aquela onda, que ela vem grossa, ela vem desesperada, nervosa. Eu volto colado nela assim, ó, que nem um lagartixa, eu explodo na areia, você não me vê nunca mais. O meu enterro é cachorro fechado. Não tem como. A minha barraca, por exemplo, se eu entro no mar, e o mar mesmo não estando agitado, se eu ficar dez minutos naquela água, quando eu sair, a barraca tá a sete quilômetros de distância. Aí pra eu ir andando até a barraca, eu vou me queimando com a praia inteira. Cada trecho que eu passo, eu não pego mais ninguém. Você tá me entendendo na minha situação? Então praia, pra mim, não tem como. Eu desisto de praia, eu não vou. Tô fora.